Olá irmãos, graças e paz de novo mais uma vez, que o Senhor Jesus nos conduz, essa é a oração, esse é o desejo, esse é o pedido ao Senhor, de fato eu chego aqui nessa noite preparado no sentido da pregação estar pronta, tudo que eu li durante a semana, busquei o Senhor exatamente nesse fragmento de texto, mas tudo isso não é nada se o Senhor Jesus não quisesse manifestar aqui, ou se eu atrapalhar aquilo que Ele quer fazer aqui, eu não quero, que Ele faça exatamente aquilo que Ele projetou, amém irmãos? Amém, amém, abrem Hebreus 2, Hebreus capítulo 2. Irmão, vocês notaram que eu me vesti de forma ousada hoje? Porque hoje eu não estou de preto, estou de azul marinho, vocês viram? Deixa eu fazer uma pergunta para os irmãos, alguém se incomoda eu vestir assim? Fábio, tem algum problema de eu pregar de camiseta e tênis? Porque deixa eu explicar para vocês, eu tomo banho, irmãos, eu estou pronto em dois minutos, dois minutos e meio, porque são camisetas pretas todas do armário, umas 30 camisetas pretas e duas calçadinhas, é isso que precisa, amém, irmãos? Então troco as meias, tudo troco, eu sempre... Teve uma irmã que foi passar a roupa lá em casa e ela achou que fosse a família Adams, porque no varal tinha umas 40 peças de camiseta preta assim. Então, irmãos, se alguém tiver algum desconforto eu posso vir de terno, não tem problema nenhum, Então, você mande um requerimento lá para a secretaria, a gente vai ver. Hebreus capítulo 2, de 1 a 4, diz assim, Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Porque se a palavra falada por meio de anjos se tornou firme, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, Como escaparemos nós se não levarmos a sério tão grande salvação? Esta tem sido anunciada inicialmente pelo Senhor, depois nos foi confirmada pelos que a ouviram. Também Deus testemunhou juntamente com eles por meios de sinais, prodígios, vários milagres e distribuição do Espírito Santo segundo a sua vontade. Estar envolvido com a exposição de Hebreus já faz duas semanas, e se você perdeu, é porque o desafio de fazer o estudo de Hebreus na igreja, ou de qualquer estudo na igreja, é que nem todos estiveram aqui na primeira reunião, na segunda reunião. Então, de alguma forma, eu preciso dar uma recapitulada para pegar o bonde no meio. Isso é um pouco desafiador. Segundo, o texto é muito bruto. O texto de Hebreus, tenho certeza que os irmãos leram durante a semana, muitas vezes o livro de Hebreus, diga bem? É, o texto ele é muito profundo. E eu tenho muito medo de ser, de complicar o que seria simples. O Aldo me procurou semana passada e falou, Lucas, está muito complicado, Lucas. Está muito pesado. Não, ele não falou isso não. Ele falou, está legal, mas está confuso. Ele não falou assim não, estou brincando com ele. Mas eu fico pensando assim, como é que faz para que todo mundo entenda, porque de fato é uma preciosidade o texto. De fato é precioso. E de fato, se os irmãos não estiverem juntos, a gente não vai conseguir cumprir a nossa missão aqui. Então que o Senhor tenha misericórdia em nós mesmos. Considerações iniciais, antes da gente entrar no texto de hoje. Como quem não participou das outras, entre lá na internet e assista depois. Lembra que essa carta é de um irmão, que a gente não sabe o nome, para os Hebreus, para o povo judeu. É tudo sinônimo. E esses irmãos, por causa da perseguição pesada que estava vindo sobre eles, alguns deles estavam abandonando o Evangelho e voltando ao judaísmo. É mais fácil ser judeu do que ser cristão naquela época. E aí eu vou abandonar o Evangelho e vou seguir, vou voltar ao judaísmo. Eles estavam correndo perigo de morte. Eu não sei, a gente não consegue entender isso também, né? Não é fácil de julgar. Alguém chegar na sua casa, cercar a sua casa e falar, negue a Jesus ou morre. Negue a Jesus ou a sua família vai morrer. Isso é muito tenso. Então a gente tem que olhar com carinho, para esses irmãos que de alguma forma titubearam. É isso? Titubearam. Então, é isso. Hebreus caminha entre a segurança em Cristo, de um lado, e o perigo da apostasia do outro. Essa é a margem que o Hebreus vai caminhar durante os 13 capítulos. Ele vem e fala assim, Jesus é o cara, a salvação está garantida, é uma delícia estar em Jesus. E depois ele fala, mas tome cuidado, segura a tua onda, olha só o que você está caminhando aí. Então a gente, não só o Hebreus, mas a nossa jornada com Jesus também é assim, de trazer à memória aquilo que de fato a gente deve ouvir a respeito do Evangelho, as preocupações que nós devemos ter a respeito do Evangelho, mas também com um pezinho lá na graça, entendendo que não é pelas coisas que a gente faz que nós vamos para o céu, é naquilo que Jesus fez. Diga a mim, irmãos. Isso você pode dizer a mim gostoso. Pastor Daniel disse, quando pregou, eu achei fantástico o exemplo. Estava na época das eleições, e assim como na eleição um deputado entra com dois votos, porque o outro candidato teve um bilhão de votos, ele arrasta uma galera, Jesus é assim, a gente entra no céu não por causa dos nossos méritos, mas porque Jesus tinha todos os necessários para nos arrastar junto também. Amém, irmãos? Isso aqui seria, se fosse uma pentecostal aqui, isso aqui tinha vindo abaixo aqui. Então sempre assim, exortação e consolo. É um morde a só para o tempo todo no texto. Exortação e consolo. Capítulo anterior, nas duas últimas pregações que nós tratamos sobre capítulo 1, toda a ênfase do texto do capítulo 1 de Hebreus foi para dizer que Jesus é superior. Jesus é superior a tudo. O texto de Hebreus inteiro é Jesus é superior. Nesse momento ele falou que é superior à religião judaica, disse que é superior aos sacrifícios, disse que é superior aos anjos, vai dizer que é superior a Melquisedeque, superior a Abraão. O texto de Hebreus vai dizer que Jesus é Deus. Semana passada a gente terminou garantindo pela palavra, a gente viu um monte de texto e que garantia que Jesus é Deus feito homem. Pense se isso é uma realidade se você crê nisso. Jesus, nós cremos que Jesus é Deus que deixou os seus atributos, se esvaziou e veio como um homem. Se você crê nisso, diga amém. É o que a Bíblia diz. E aí, quando a gente chega no capítulo 2, versículo 1, a primeira palavra que ele usa depende da sua versão, a nossa versão disso, por isso, a minha versão aqui é por esta razão, algumas versões, portanto, ele está dizendo, baseado em tudo isso que a gente ouviu no capítulo anterior. Vamos usar o capítulo anterior como a base para a gente continuar discutindo. Portanto, por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às coisas, às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Baseado em quem é Cristo, baseado na supremacia de Cristo, já que Cristo é superior a tudo e a todos, a gente precisa se apegar a isso. É o que o autor de Hebreus está dizendo. Se é verdade o que nós falamos no último capítulo, falamos e eu expus duas reuniões sobre o capítulo 1 e podia ser feito muito mais do que isso. Toda a nossa discussão do capítulo 1 de Hebreus, se é verdade isso, a gente precisa se apegar a isso. O texto no original, irmãos, se apegar é se agarrar. Se é verdade isso, nós precisamos nos agarrar a essa verdade. Sabe qual a etimologia dessa palavra? é a como alguém que está se afogando se agarra a um pedaço de tronco que está boiando. Você já imaginou você num cruzeiro? Já contaram essa história aqui? O André, uma vez, me obrigou a pular do navio de cruzeiro. Ele estava desconfortável comigo e falou assim, pule de noite sem colete com barco em movimento. A proposta dele foi essa. Vocês não estão entendendo nada, eu vou explicar. Estava fazendo cruzeiro, né André? Aí eu falei assim, vocês me derem cinco mil reais eu pulo do navio. Aí o amigo do André falou assim, eu dou dez pra você pular. Eu falei, está começando a ficar interessante. Isso foi em, sei lá, 2008, 2007. E aí, ele falou, só que tem que ser de noite, sem colete, com barco em movimento. E os irmãos entenderam que eu não pulei, porque senão eu não estaria aqui. Mas imagina essa experiência de pular, enfim, seja o que for, o navio foi embora. E eu fiquei, nós ficamos, você ficou, sozinho no meio do oceano. Nada, ninguém. Sua força pra nadar já está acabando, já está cansado. Já se passaram 48 horas. E aí você vê uma porta do navio do Titanic sem a Rose. Vocês não viram o filme? A história foi boa, o exemplo foi bom, achei bom. E aí você vê boiando. Esse se apegar é isso aqui, cara. Aliás, não é? Não? Aliás, quem trabalha com salvamento diz que você tem que tomar cuidado na hora de salvar alguém, para o cara te agarra tão forte para se salvar que ele te arrasta para o fundo também. Então é isso, esse nível de se agarrar, já que é verdade o capítulo 1, já que é verdade que Jesus é o cara, então se agarra a madeira e a salvação, a tábua da sua salvação. E ele diz, para que delas jamais nos desviemos. Informação interessante sobre o original da palavra desviemos. O grego ele é muito rico e ele traz três vezes que é usada essa palavra em situações diferentes. Primeiro, esse desviar tem a ver com uma vasilha furada. Então, uma vasilha que não retém o produto. Então, nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas para que nelas jamais nos desviemos é para que você mantenha o conteúdo aí de dentro. Então, essa é a palavra, uma vasilha furada, um. Segundo entendimento, claro, do texto, lá do quem conhece o original, um barco sem rumo. Se apegue às verdades que vocês estão ouvindo para que vocês não sejam um barco sem rumo no oceano. Solto, não sabe de onde vem nem para onde vai. ou um anel que escapa do dedo. Tudo isso é original da palavra do desviar, para que nós não nos desviemos dele. Porque só ouvir a palavra não funciona. Ele diz que a gente tem que ouvir se pegar com firmeza as verdades que nós temos ouvido. Irmãos, muitos de vocês há muitos anos com a gente e é assustador como a gente às vezes percebe o quanto alguns de vocês não entenderam o evangelho. Porque só ouvir não funciona. Se apegue com energia ao evangelho que vocês tenham ouvido. Senão, vai se desviar dele, segundo o texto de Hebreus aqui. Versículo 2 Porque se a palavra falada por meio de anjos se tornou firme e toda transgressão e desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se não levarmos a sério, se negligenciarmos tão grande salvação? Porque se a palavra falada por meio de anjos preciso relembrar do que a gente conversou a primeira semana aqui e dizendo quantos anjos eram importantes para o judaísmo. A velha aliança, o velho testamento foi entregue por meio de anjos. Abre por favor Luizão, só para o pessoal não dormir, Atos 7,53 quando Estevão está fazendo o discurso e vai ser apedrejado na sequência, ele está esfregando o evangelho na cara dos religiosos, ele diz vocês, volta um por favor só Luizão, qual dos profetas os seus antepassados não perseguiram? Ele está falando para os hebreus não convertidos, essa carta quem recebe? Hebreus convertidos, judeus completos, aqueles que eram judeus e receberam Jesus como Messias, qual dos profetas os seus antepassados não perseguiram? Eles mataram aqueles que prediziam a vinda do justo, de quem agora, justo de quem agora vocês se tornaram traidores e assassinos? Vocês que receberam a lei por intermédio de anjos, mas não lhe obedeceram. Então, para o judeu, os anjos tinham uma figura importante e ele está dizendo, voltando lá no Hebreus 2, porque se a palavra falada por anjos, por meio de anjos, se tornou firme e toda transgressão ou desobediência receber o justo castigo, como escaparemos nós se não levarmos a sério tão grande salvação? Deixa eu te fazer entender um pouquinho de dor para você não dormir, irmão. A lei, a Bíblia se divide em Antigo e Velho Testamento. Vou pedir para vocês falarem amém, não porque eu gosto disso, para vocês não dormirem. A Bíblia se divide em Velho Testamento e Novo Testamento. Amém? O Velho Testamento apontava para Jesus. Tudo que você vê no Velho Testamento está ensinando o povo a respeito do Jesus que viria, do Deus que viria e se tornaria homem. Amém? Amém. Tudo no Velho Testamento, o sacrifício do cordeiro apontava para para Jesus. Eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. as festas judaicas apontavam para Jesus. O cordeiro que foi morto lá para a salvação e libertação do povo no Egito apontava para Jesus. A Terra Prometida apontava para Jesus. Sábado aponta para Jesus. Tudo no Velho Testamento, que você lê no Velho Testamento antes de Mateus. Tudo isso é figura, mas a realidade, porém, se encontra em Cristo. Em Cristo, o que Ele faz? Ele nos tira desse sistema de regras e leis. No Velho Testamento, se você pecasse, você tinha que matar um cordeiro inocente. Aí o cordeiro morreria à morte que era para ser sua. Você pecou, em vez de você morrer, você mata um cordeiro no seu lugar e aí você está quítico com Deus. Regras, o que pode ou não pode e há consequência disso. No Evangelho, quando você sai do Velho Testamento e passa pela cruz, qual é a situação que nós temos aqui? Jesus já pagou os nossos pecados. E ainda que eu peque, eu não tenho que fazer mais nada, eu preciso só crer que Jesus já pagou os meus pecados. Isso é o Evangelho. Só uma historinha, um parênteses rapidinho. tem um irmão que era do Marrocos. A Bíblia é proibida no Marrocos e ele fazia teologia. E ele fazia teologia em um único lugar no Marrocos que poderia ter uma Bíblia. E o professor dele deu trabalho para ele de fazer uma comparação entre o Alcorão e a Bíblia. E aí ele foi ler e fez uma comparação entre Lucas e o Alcorão. E aí as escamas começaram a cair dos olhos dele. E aí ele lembrou que o pai tinha feito faculdade com um pastor lá na Europa. E aí, com a desculpa de fazer um trabalho de casa, ligou para o cara e foi lá, esteve com o pastor. O pastor disse que só respondeu o que ele perguntou. Não fazia nada antes. Ele perguntava e ele respondia. Ele voltou para a casa dele e uma vez por ano os muçulmanos têm que sacrificar um animal, um cordeiro. E aí o pai foi honrá-lo, o filho mais velho, e falou assim, hoje é você que vai sacrificar o cordeiro. E ele falou, não, passa por um irmão mais novo. Vamos dar um rapaz. Não, não, é você. Não, 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 você não está entendendo. Eu já fiz uma vez. Passa para ele fazer. Ele falou, não, é você mesmo. Ele falou assim, pai, eu não posso sacrificar esse cordeiro. Eu não preciso sacrificar esse cordeiro porque o cordeiro de Deus já foi morto no meu lugar. você já imaginou, não tenho medo com o assunto de hoje, mas você já imaginou como é que Jesus vai lá no meio do Marrocos, pega um fascículo do evangelho de Lucas perdido e dá na mão do cara para o cara se converter. É uma loucura isso. Isso é muito amor de Deus. Eu já mandei um e-mail, talvez, não dá para prometer, talvez ele venha para o congresso, para a conferência. Vamos esperando aí, vamos ver. Então, olha só que loucura. Aqui, quando eu peco e eu recebo um castigo de Deus, o castigo é merecido ou não? Sim ou não? Sim, é merecido. Eu pequei e eu recebo o castigo do meu pecado. É justo, então, a condenação. A condenação é justa. E olha o que o texto falou, no final do versículo, ainda o versículo 2. Se a transgressão e a desobediência recebeu justo o castigo, se no Velho Testamento nós éramos condenados de forma justa, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Como é que era aqui no Velho Testamento? Qual foram os castigos claros que no Velho Testamento a Bíblia mostrou? Os 40 anos no deserto foi resultado de pecado. Praga no Egito, as pragas entre o povo, resultado do pecado. Serpentes que matavam o povo, resultado do pecado. Anjos que passaram e mataram pessoas, resultado de pecado. Justa condenação no Velho Testamento. a terra, quem os irmãos conhecem um pouco mais de Bíblia, teve um momento que a terra abriu e engoliu alguns caras e fechou. Parece filme, mas é muito louco isso. Isso foi o quê? A consequência do pecado e foi injusto. Respondem, foi injusto. Justa condenação. Agora o que acontece? É que Deus nos transportou do império das trevas. Complete. E nos transportou, tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do filho do seu amor. É... Se no passado foi bruto, muito mais agora que a mensagem é tão clara tão difundida entre nós, tão revelada entre nós, nós seremos também condenados se negligenciarmos tão grande salvação. Entende que o autor de Hebreus está deixando isso muito agressivo. Está levando essa conversa para um nível hard do Evangelho. Está dizendo que se aconteceu lá com aquela mensagem que os anjos trouxeram, a consequência, a justa consequência era a condenação, muito mais agora que quem trouxe a mensagem foi o próprio Deus. Agora, nesse momento aqui do Novo Testamento, quem trouxe foi Jesus. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? falava de Deus diz que aquele que muito foi dado quantas vezes o irmão desse esse cara que eu te contei agora do Marrocos quantas vezes o irmão dele ouviu o Evangelho e quantas vezes você ouviu o Evangelho? Quantas vezes nós ao longo da nossa vida temos ouvido o Evangelho? Aquele que muito foi dado muito será cobrado. se no passado aconteceu isso, se a gente deixar pra lá essa mensagem toda que vocês estão ouvindo aqui, a gente está ouvindo semana após semana, essa mensagem que nós temos está impactando às vezes, às vezes bate no nosso coração e a gente fala assim depois eu resolvo isso, essa mensagem como é que vai ser diferente? Deus seria iníquo se traçasse a gente diferente. Não precisa abrir Atos 17 e 30 diz que Deus não levou em conta os tempos da ignorância mas agora ele ordena a todas as pessoas em todos os lugares que se arrependam porque Deus estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça por meio de um homem que escolheu que é Jesus e deu certeza disso a todos ressuscitando dentre os mortos. Não interessa o momento de ignorância da sua vida o que importa é que agora Deus não levando em conta o tempo de ignorância manda agora que todos os homens em todos os lugares se arrependam. Irmãos, entendam o seguinte existem duas formas de relacionamento com Deus o Velho Testamento e o Novo Testamento. O Velho Testamento fala que as suas atitudes tem causa e consequência. O Velho Testamento fala você fez errado você tem que pagar. O Velho Testamento trouxe condenação aos homens. O Velho Testamento nunca salvou ninguém a gente vai aprender isso mais pra frente em Hebreus. O Velho Testamento tinha um projeto Ed de revelar pra você o quanto você estava distante do que Deus tinha sonhado pra você. É isso que o Velho Testamento faz. O Velho Testamento mostra um espelho na sua cara e fala você é assim e você não consegue ser diferente. E por isso você vai receber a recompensa das suas péssimas atitudes. Isso aqui é o Velho Testamento. No Novo Testamento a lei foi dada por Moisés mas a graça e a verdade veio por Jesus Cristo. No Novo Testamento ele nos tirou a punição da lei e ele não deixou quieto ele simplesmente recebeu recebeu no nosso lugar a consequência da gente infringir aquelas leis. Quando a gente infringiu ao longo da nossa vida ou hoje quando a gente infringe alguma daquelas leis não matar não roubar etc 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 Quando isso acontece Jesus resolveu o problema da consequência daquilo e a consequência já não cai mais sobre nós caiu sobre Jesus há dois mil anos atrás. Essa semana eu falei pro irmão assim falei irmão toda vez que você ouviu o evangelho que não é meu é do Antônio Carlos Costa toda vez que você ouvir a mensagem o evangelho e você não terminar com a sensação isso é bom demais pra ser verdade você não ouviu o evangelho toda vez que você ouviu o evangelho o seu sentimento é é bom demais pra ser verdade isso e aí deixou o irmão embora dois dias depois ele mandou uma mensagem Lucas tá bom demais pra ser verdade então é o evangelho então irmãos olha só olha como essa discussão do texto é com a ótica da graça ele tá lendo esse texto como quem tá nesse lugar aqui ó vamos ler de novo porque se a palavra foi falada por meio de anjos se tornou firme e toda agressão ou desobediência recebeu justo castigo como escaparemos nós se não levarmos a sério tão grande salvação então ele tá falando a partir dessa ótica do novo testamento de entendendo a graça de Deus e aí é a questão é o seguinte Romano 6 vai falar que nós não estamos mais debaixo da lei nós estamos debaixo da graça e por que que o hebreus tá forçando tanta barra nesse assunto porque se nós que fomos perdoados e salvos se a gente abrir mão deste lugar aqui e voltar pra este lugar aqui sabendo que nós somos pecadores qual será a consequência da gente sair de lá e estar aqui condenação irmãos porque aqui era justo a condenação aqui era justa e eu Deus me tirou daqui e me trouxe pra cá mas se aqui não tem condenação nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus aqui não tem condenação mas eu que estou aqui o autor de Ebeus tá falando assim se você levar tirar a sua vida daqui e plantar lá de novo você vai receber de novo a recompensa que você receberia antes o castigo que veio sobre Jesus Jesus que protegeu a gente recebeu no nosso lugar o nosso pecado agora é você que vai ter que resolver com Jesus com Deus de novo diga misericórdia moço é e aí o versículo 3 fala assim a minha versão é NVT ela traz assim o que nos faz pensar o que que passa na sua cabeça por imaginar que cadê que escaparemos nós como de onde você tirou essa ideia de que nós escaparemos se nós não levarmos a sério tão grande salvação esse negligenciar aparece mais uma vez só no novo testamento essa palavra no grego ela aparece só mais uma vez então é uma palavra interessante muito pouco usada ela aparece em Mateus 22 4 não precisa abrir não que o tempo já está correto afinal Mateus 22 4 vocês conhecem o texto a parábola abre aí vai aí 22 4 de novo enviou lembra da parábola de que o cara faz uma festa e convida as pessoas de novo enviou outros servos e disse digam aos que foram convidados que preparei meu banquete meus bois e meus novilhos gordos foram abatidos e tudo está preparado venham para o banquete de casamento eles não lhe deram atenção e saíram um para o campo outro para o seu negócio eles não deram atenção eles não deram atenção esse eles não deram atenção é negligenciar irmãos tem coisas que você sabe Gessé você sabe o que você tem que fazer irmão você sabe o que você tem que fazer só que você nós podemos ser negligentes sobre esse assunto negligentes de novo tudo está pronto o dono da festa aliás é parecido com o que Jesus falou está consumado está feito tudo está pronto e a consequência disso os convidados negligenciaram não levaram em conta não se importaram então a pergunta de hoje é como é que você vai escapar se a única maneira de ser salvo é Deus morto na cruz no seu lugar que é o evangelho o que você vai colocar no lugar sério que você vai colocar as suas boas obras sério mesmo que você vai colocar o fato de não especar tanto quanto o seu colega de trabalho é essa quando você chegar para Deus no tribunal estou inventando uma história quando você chegar no tribunal assim na frente e Deus perguntar ei você e aí por que você acha que você pode entrar aqui porque eu conheço uma galera que é pior do que eu andei com o Temer o Temer tranqueira não é é isso que você vai apresentar tinha presídios cheios de pessoas não é possível que se eles estão condenados que eu seja condenado com eles é isso que você vai apresentar é diferença entre homens é as obras é a religião é o moralismo é a família como você pensa que poderia escapar da ira de Deus se não fosse o sacrifício de Jesus não pode escapar da ira de Deus se não fosse o sacrifício de Jesus Deus derramou a ira dele em Jesus ele ia derramar em você era justo é justo vocês concordaram comigo que a condenação é justa quem aqui já pecou diga nada fica pensando sério mesmo você imagina encarar Deus desse jeito se não fosse Jesus Russell Shedd disse que a maioria dos desviados se desviam por negligência como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação existem princípios básicos da fé cristã por exemplo a vida na igreja nos irmãos não estou falando de igreja você sabe disso você bate muito nisso relacionamento praça e prosa hip encontro intencional você é negligente pastor fala sobre letura bíblica constantemente você é negligente como escaparemos nós se negligir eu não estou falando de obras irmãos eu acho que já pelas últimas grandes grandes pregações do passado que a gente tem feito aqui as últimas todas bem claro eu não estou falando de obras você não vai salvo por ler bíblia não está falando disso eu estou falando de asepsia de coerência se você conhece Jesus você quer conhecer mais Jesus mas você é negligente quem é que topa ler hebreus inteiro comigo essa semana diga amém vai ler 13 capítulos só que 13 capítulos você lê mais ou menos uns 40 50 minutos uns 40 minutos 40 minutos você lê hebreus só que alguém vai propor vamos ler um capítulo por dia se eu perguntar assim quem topa ler hebreus todo dia essa semana semana que vem a gente está com 7 leituras de hebreus 3 eu estou falando de 40 minutos irmão eu estou falando de 40 minutos você gasta todo mundo por favor todo mundo dá o celular que eu vou olhar a quantidade de tempo que vocês usaram em cada aplicativo é esse? instagram quanto tempo de instagram de facebook eu não estou falando para condenação está tudo bem irmãos eu estou dizendo só que é o assunto mais delícia que é o momento que você tem de conhecer um Jesus cara e de compartilhar depois e você negligencia versículo qual que eu estou onde que eu estou irmãos só perguntar de novo pensa quem topa essa semana ler hebreus todo dia uma vez diga amém tá bom vamos ver semana que vem vamos ver se vocês vão ser negligentes metade do versículo 3 esta tendo sido anunciada inicialmente pelo senhor s maiúsculo está falando de Jesus que a gente semana passada chegou a conclusão bíblica de que Jesus é Deus por isso que a bíblia chama Jesus de senhor com s maiúsculo que é o senhor eu sou é Jesus dizendo Deus dizendo Jesus é o senhor primeiramente foi anunciada pelo senhor e depois foi confirmada pelos que a ouviram ele está falando dos apóstolos a primeira geração foi confirmada por eles nós vimos entre nós eles ouviram e testificaram para a gente sobre isso versículo 4 também Deus testemunhou juntamente com eles por meio de sinais prodígios vários milagres e a distribuição do Espírito Santo segundo a sua vontade é inegável a ação de Deus o autor de Hebreus está dizendo é inegável a ação de Deus entre nós nós vimos ouvimos de quem vimos ouvimos de quem botou a mão nele sobre a salvação sobre o Cordeiro de Deus e deixa eu repetir uma coisa é inegável a ação de Deus no nosso meio aqui inegável a ação de Deus se eu abrisse o microfone para falar os milagres que aconteceram de cura física de cura emocional de transformação de caráter e que transbordou na restauração de um casamento se eu abrir o microfone aqui eu tenho certeza que todos nós temos testemunhos é inegável a ação de Deus no nosso meio é o que o texto de Hebreus está dizendo sobre eles e é o que eu estou dizendo para vocês se Deus e Deus chancelou isso com sinais o que ele fala? sinais prodígios vários milagres e a distribuição do Espírito Santo hoje a nossa mensagem ela é muito mais viva a revelação que nós temos hoje nas mãos ela é muito maior do que a revelação que o autor de Hebreus tinha ou que os irmãos que receberam a carta tinham no sentido de que eles não tinham a Bíblia deles era o Velho Testamento hoje nós temos toda a história que chancela isso nós temos a palavra de Deus todos os 66 livros da Bíblia dizendo a mensagem é uma mensagem clara, viva nós vemos Deus nas nossas relações e é por isso que não tem outra questão outra consequência a não ser a nossa rendição ao Senhor Jesus hoje a nossa responsabilidade ela é muito maior irmãos cravado no horário para dizer para você o seguinte não tem como você escapar da ira de Deus você não vai dar o seu jeito para escapar da ira de Deus a única forma de não só a gente ser salvo mas da gente ser transformado e podemos nos considerar filhos de Deus através do que Jesus fez por nós essa é a verdade que nós vamos nós ouvimos e nós vamos carregar um Deus vivo um Deus que transforma não há nada fora de Cristo que seja bom para nós é o que o autor de Hebreus está dizendo baseado no capítulo 1 que disse da supremacia de Cristo portanto a partir do capítulo 1 nós não podemos negligenciar tão grande salvação e nós como igreja nós temos uma função importante que é de ajudar uns aos outros eu bato muito nessa tecla sobre relacionamento não existe relacionamento com Deus se não tem relacionamento com você porque eu estou dizendo isso porque você é importante você é importante e as suas dúvidas são um problema para a gente porque o seu problema é o meu problema também eu estou dizendo para você que eu sempre quando vou pregar para alguém eu digo assim ô fulano do açougue acabei de conhecer o cara e aí cara como é que você está com Jesus aí alguns são mais irônicos outros menos ah estou bem eu pergunto como é que ele está com você como é que você está com Jesus eu estou bem e ele está bem com você também ah não sei tem que perguntar para ele e aí a conversa começa aí e aí ela sempre desemboca estratégico eu falo assim você não está entendendo deixa eu fazer uma pergunta melhor se você morrer agora você está com o senhor aí ele fala não não isso não maioria das pessoas não ou se é religioso é estou lutando para isso eu estou batalhando que é exatamente o anti-evangelho o anti-evangelho é parar de lutar para ir para o céu e descansar naquilo que Jesus já fez e eu pergunto para alguns irmãos aqui no nosso meio a resposta é parecida e aí irmão você morreu hoje Deus me livre bate na madeira isso é engraçado porque só pela piadinha que eu fiz mas isso é eu não tive irmão deixa eu falar assim eu não caminhei anos com você para você não estar comigo no céu de verdade não foi para isso que a gente foi chamado aqui então eu queria que você não respondesse nada eu queria que você pensasse se eu tivesse eu e você agora só e te dissesse irmão eu não gosto de ficar lá falando de céu e inferno assim como um sistema assim de final mas nos ajuda a pensar você morrer hoje a sua relação que você tem com Jesus ela potencializa e você está com ele no céu ou a relação que você tem com ele não existe aí você vai desembocar naturalmente no inferno vai continuar no inferno que você já está a Bíblia diz isso quem não crê já está no inferno já está condenado então a pergunta se eu tivesse perguntado só em você vai te ajudar a entender se você morresse hoje o relacionamento que você tem com Deus você potencializa e está no céu ou você é lançado no inferno que é o lugar onde você já está se você morrer hoje você está salvo ou você está condenado não responda se a sua resposta mental foi não sei se a sua resposta foi talvez se você foi mais honesto e mais cara de pau e falou assim é claro que não pode ter alguém que fala assim não, claro que não estou no salvo eu queria de verdade não posso admitir a ideia de você continuar com essa dúvida irmão e aí a gente começou um trabalho há um mês e meio atrás sobre pessoas que estavam com os olhos cinzas mas isso Deus está conduzindo formando para isso eu quero te convocar para amanhã é uma vergonha cara porque você vai estar chegando você vai olhar para o lado você também não tem certeza eu entendo a tensão ok eu entendo a tensão mas é que esse é o assunto mais sério e o que vai ter vai ter um bate-papo inicial mas na sequência o que vai ter é um bate-papo um a um terão irmãos espalhados na igreja nas salinhas sozinhos esperando para sentar com você e orar com você e chorar com você porque você não tem certeza da coisa mais deliciosa que é o relacionamento com Jesus então se a sua resposta hoje foi não sei talvez ou não qualquer uma dessas respostas eu vou dizer não vale a pena você conviver com isso dane-se a vergonha não vale a pena conviver com isso e aí você vem amanhã às 20 horas se você não quiser não tem problema eu estou dando um passo em sua direção eu preciso que você dê um passo na nossa direção também terão irmãos sérios que vivem a graça de Jesus limitados como você mas vai trocar uma figurinha vai tentar chegar a alguma alguma conclusão orar junto com você porque irmãos a salvação de Deus e agora estou encerrando mesmo a salvação de Deus ela é maior do que os nossos pecados diga amém Toninho amém Toninho a nossa salvação em Jesus ela é maior do que os nossos pecados eu sou um pecador e Jesus me salvou assim e está transformando meu coração para que eu peque cada vez menos amém salvação é maior do que os nossos pecados mas a salvação também é maior do que as nossas dúvidas João 3 diz que se o nosso coração nos condena maior é Deus do que o nosso coração eu estou dizendo que alguns irmãos que não tem certeza de salvação talvez sejam salvos mas não precisam viver nessa dúvida falta de doutrina falta de ensino falta de hippie falta de compartilhar com o irmão e aí eu não posso deixar você irmãozinho querido sofrendo sendo esmagado pelo diabo e cada vez que você vai levantar a mão no louvor o diabo fala o que você fez aí você fica na dúvida será que eu sou será que eu não sou em nome de Jesus a gente quer a gente sonha com uma comunidade cada vez mais madura e maturidade a saber quem nós somos em Cristo se não tiver ninguém a gente está feliz pastor Eves se não vier ninguém estamos felizes vamos fazer festa nós aqui amém amém começa junto oramos junto distribui irmãos sérios amados limitados a gente vai orar isso bem no individual amém fecha seus olhos curva sua cabeça Senhor Jesus nós te louvamos o Senhor tem sido muito mais do que nós sonhamos o Senhor tem nos conduzido a lugares seguros e nesse momento eu oro por esses irmãos que estão na dúvida ou que estão com certeza que não não tem um relacionamento com o Senhor que eles todos entendam que na nossa postura como igreja não é a condenação a nossa atitude é a salvação nós não queremos confrontar o irmão e expor o irmão pelo contrário nós queremos esconder as vergonhas dos irmãos e orar para que o Senhor faça uma obra no coração de todos eles então pai nos ajude primeiro a não negligenciar essa questão que nós lemos no texto aqui que o Senhor nos ajude a trazer a memória de forma viva bruta presente a verdade de quem é Jesus e de quem nós somos que Jesus é Deus feito homem que foi obediente até a morte morte de cruz e fez isso no nosso lugar e o Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos habita em nós e vai nos ressuscitar também no último dia nós cremos nisso mas que essa certeza não seja negligenciada por nenhum irmão aqui também é por isso que nós programamos esse momento amanhã estamos orando desde já para que o Senhor já comece a o Espírito comece a queimar no nosso coração no coração dos irmãos que haja uma revolução entre nós uma revolução de maturidade entre nós que a gente seja levado a um novo patamar de intimidade com o Senhor Senhor Jesus isso é para a sua glória legal de que o Senhor não não são quem é